Olá pessoal! Olá! Desculpa! Estamos na Praça do Comércio em Lisboa e vamos andar Tuk Tuk! Bora lá! Estamos à espera do Tuk Tuk porque isto para quatro pessoas está complicado. Vamos ficar à espera. Tuk 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 Tuk. Tuk 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 Tuk. Tuk 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 T Estamos no ponto mais alto da cidade, ao mesmo tempo a vista é espetacular, está é muito corrente, por isso é incapaz de ficar com muita coisa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL